Bem, Burt, seja bem-vindo em Goiânia, tudo jóia? Tudo jóia, beleza. Tá animado pra essa corrida em Goiânia? A gente tá animado sempre com a Stockar, então... Teve aqui a última etapa já que foi muito boa, tenho certeza que essa vai ser ainda melhor. Qual é a característica da pista de Goiânia, na sua opinião, a principal? Olha, é uma pista com bastante espaço de ar de escape, então isso acaba não intimidando os pilotos de buscar o limite. Tem curvas rápidas, tem curvas lentas, então tem uma variedade boa, tem uma reta longa, que ajuda muito a ultrapassagem. É uma pista boa, uma pista que dá bons pegas. Vamos ver se vai bater. Eu perguntei pro Rubinho, essa pista se aproxima de qual da Fórmula 1? Lembraria qual da Fórmula 1? Na sua opinião é qual? Difícil. Difícil pergunta. Talvez um pouco Barcelona. Uma pista média, que não é nem de muito de alta nem de baixa, uma pista média. Barcelona talvez seria uma delas. A opinião dele foi Malásia, ficou mais ou menos? Malásia. É que acho que na Malásia tem curvas de mais alta velocidade do que aqui. Então, apesar de Barcelona também ter uma delas, mas é difícil de perguntar isso aí. Mas Barcelona, na minha opinião, seria uma parecida. O fato de valer o milhão, o que muda? O piloto é quase nada. Todo piloto que está aqui sempre corre buscando a vitória. A única coisa que muda é o seguinte, se você está em segundo, numa corrida comum, às vezes você se contenta com o resultado porque é bom pro campeonato, né? Uma segunda colocação é boa pro campeonato. Aqui, se você está em segundo, você vai arriscar mais pra ser primeiro, porque o campeonato é importante. Mas o primeiro lugar aqui é um pouco mais importante. Se ganhar, o que você faz com o milhão? Pagar as contas, né? Boa sorte, tudo de bom. Obrigado. Obrigado.